Vem, 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 me convida, hein Vem, vem, vem Só levanta a mão pra cima, quem passou desonorante A plateia quer o quê? Sander! Só levanta a mão pra cima, quem passou desonorante A plateia quer o quê? Sander! Eu sou de ladrina, vou de ladrão Quer ser playboy, playboy, quer ser ladrão Cê presta atenção, que aqui não E cê não tem o dom de fazer improvisação Só que infelizmente, eu peço que você usa não sai da mente Falando que esse é intelecto, que paga de foda e mandou Tipo criança, lá eu uso o leite, bebendo fórmula A canção é tão bonita, a canção é tão bonita Então, prata, agora em verrar a luz que é radiada De rima nas facas, cara, porque No vértice aqui ficou a luz que é radiada De ver a escola Marcello, agora você arregou Assim parece um álbum consolado na Jopo Força nessa sessão O cara quer falar de um bandidão, mas não tem o procedimento Tudo bem, entendi de qual que é Criança bebendo fórmula ou não O cê vai ser conservado e fórmula Pra estudar a aberração que você é De qual que é Dá pra entender dois versos te matando Fazendo R.A.P Todo mundo já é uma aberração Em si, ser maldade é uma questão de ser em si Até porque não é contraditório Não é o que ser humano faz 10 grãos do oiço através de laboratório Então, passa, agora eu mando o fim Não quero pagar de ladrão Quero ser em si Porque esse é meu sonho Tá ligado, por isso ali é minha sonha Então demorou, se é seu sonho, pode pá Nessa rima eu vim aqui pra te inspirar Pra te motivar e te apoiar Tá ligado na sessão O dia o rap vai virar pra todos nós, meu irmão É, na hora a família sem palavras Quem prestou atenção na batalha E vamos pra votação Quem acha que o Marcello E o Rasta Foi mais criativo no primeiro round E faz barulho Quem acha que o Guedes E a VK Foi mais criativa no primeiro round E faz barulho É, 1 a 0, a dupla do lado de lá Guedes e VK Terminou, começa Paulo Galo, DJ A história do anão Essa é a história de um anão que lhe chamava Anão de Chava, anão de Chava Essa é a história de um anão que lhe chamava Anão de Chava, anão de Chava O, 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 o Será o anão que lhe chamava Traz o deschavador Porque hoje eu não vou deixar Vou causar morror Tá ligado que é o seguinte É tiro na sua cara Não é pico laranja É a foto que dispara Então, Rasta Fica o excedido Pesta cima Tá causando dor no meu ouvido Porque agora sua anima é ruim Tá ligado que eu faço tristeza ele sem fim Entra por ouvido E sai pelo outro Pra você entender Como que o seu verso é fruto Até porque eu faço Verso aqui na inteligência Cauta dor no ouvido No intuito de acertar sua consciência Mas não acerta Você só é Acerta, tá ligado? Com certeza a sua ideia não é reta É lerda O que eu vou falar É o confluente eminente Na sua mente vai entrar e amassar Então, causador de ouvido Na sagacidade É porque seu ouvido é fraco E não aguenta a verdade Você não tá ligado na realidade Fica aí, meu poropim Cê acha que você tem capacidade? Tá na sua boca que eu tenho capacidade Defeito que você define como verdade Porque agora não falou E o que deu Tá ligado que o Marcelo não é desfereceu Mas a verdade nem sempre é uma só Sem maldade, meu fruto O verso aqui é sem dó Depende do que é verdade pra si Sem ideia escuta Nenhuma realidade vai ser igual a minha outra Aê, cê pode pá Mas a única que falou Que a verdade era dela Foi a sua parceira Cê pode pá Ou não dá pra entender Escuta a rima E depois vem querer debater Ei, ei, ei É o debate Vamos ver quem ganhou esse debate Começou aqui Vamos aqui agora Quem acha que o Guedes e a VK Foi mais criativo no segundo round E faz barulho? Quem acha que o Rasta e o Martelo Foi mais criativo no segundo round E faz barulho? Barulho pro Guedes e pra VK? Barulho pro Rasta e pro Marcelo? Guedes e vem aqui na próxima fase Só uma luta Aí, aí família